Não, falta, falta, para, para, para. Vamos. Deixa o som no máximo, vamos lá na frente. Não, vamos lá na frente. Ah, mano, vamos lá na frente, é mais da hora. Ok, é verdade. Olha aqui, eu tô gostando de ver o piado. É verdade, vamos lá na frente. É verdade. Mano, vamos lá na frente.